E aí pessoal, beleza? E bem-vindos aqui a mais um vídeo e dessa vez nós estamos Kill It With Fire Mate isso com fogo galera, equipamentos, é a primeira gameplay, tá ligado que nós estamos aqui conhecendo o jogo Qualidade épica, ai eu adoro qualidade épica, ahhh, qualidade épica é nice, ok, o que que é isso aqui? Esse aqui pra quem não sabe galera, primeiro contato, sábado dia 21 de junho, dois mil e vinte, nove e trinta e dois Pra quem não sabe galera, isso daqui ó, ele é um jogo assim de doméstico sabe, a gente... Nossa mano, olha o tamanho dessa aranha velho, olha o tamanho dessa aranha, olha o tamanho daquela aranha ali mano Meu Deus do céu cara, vocês viram aquela aranha galera? Gigante! Eu peguei uma coisa aqui, acho que eu não sei que... Mas ele é o que? O que é isso aqui? Consigo pegar? Não? Não sei... Galera! Pegue a prancheta! Meu Deus! Meu Deus do céu galera! Que que é isso? Ai tô com medo! Ai! Ai velho, eu vou chorar mano! Não! Meu Deus do céu! Cara, aranha é um lance do mal velho! Tipo assim, não existe aranha no... Sabe na Arca de Noé? Não existe aranha lá, aranha é um bicho que não era pra ser salvo, era pra ter... Meu Deus do céu! Ai meu Deus! Mata bicho! Não! Sai! 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 Morre! Morre! Safada! Oh my God! Oh my God! Que que é isso? Tô ouvindo barulho galera! Aranha faz barulho assim, é real galera! É real, é de verdade, sério, na moral! Não é mentira galera! Aranha faz barulho assim! Ali atrás! Tô vendo! Matei! Matei a aranha! Matei a aranha! Ali! Ai meu Deus, tem uma aranha aqui galera! Eu vi a aranha aqui! Eu vi a aranha aqui galera! Eu vi aranha por aqui galera! Tá aqui nessa cadeira! Ai, 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 ai! Não, 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 não! Não tem uma aranha aqui pessoal! O que é isso aqui? É um cofre? O meu Deus! O meu Deus! Apertar na porta do armário! Ai! Eu vi! Eu vi! A aranha tá aqui! A aranha tá aqui! A aranha tá aqui! Ai meu Deus! Tá ali atrás! Tá aí embaixo! Tá aqui embaixo! Calma! Calma galera! Calma galera, tá tudo bem Isso aqui eu consigo tirar? Não consigo Quebra, toma, tem uma aranha aqui Não consigo abrir o negócio Galera Sai, tem aranha aqui que eu sei Ali, achei, toma, toma Toma, toma 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 Meu Deus do céu galera, é um gatinho Minha esposa, toma Toma, toma Sorry Tem uma aranha aqui dentro? Não, não tem Abra a porta do armário Tô tentando, tô desbloqueando galera Tô desbloqueando aqui o negócio Abrir Oh my god, o que que é isso aqui? Encontre aranhas Ai aqui, mata Mata galinha, galinha Corre malu Como que eu corro, não sei correr Não tem como eu correr, sai, toma Toma, toma Toma Uau, que maravilha Galera Nós fomos destruindo metade do nosso apartamento inteiro Pra matar a aranha Mas pra quem não sabe galera É ela ou a gente, né velho? Você quer o que? Você quer o que? Você quer que seja ela? É ela ou a gente galera Oh meu Deus, oh meu Deus, barulho Tem aranha aqui? Aqui ali tem aranha no rack Sai fora Atrás da TV, tem atrás da TV Ali aranha, eu vi, eu vi aranha Eu vi aranha Corre, ela tá indo pra lá Tá aqui, tá aqui que eu sei Tá aqui que eu sei Sai aranha, morre Meu Deus galera, eu matei Tô ouvindo barulho estranho aqui Aranha, toma Toma Sua galinha Calma, calma Tô vendo você Leva Caraca galera Banheiro Desbloqueado Banheiro tá desbloqueado galera Mano Esse jogo aqui não Oh meu Deus Abrimos aqui uma porta Olá Ali No papel higiênico Meu Deus galera Imagina você fazer um cocô Não, tem duas aranha Tão se reunindo Toma Toma aranha Safada Safada Vai levar uma mangueirada aqui Onde que tá? Ela escondeu Aqui Nossa, ela já tá morta Ela se escondeu aqui galera A aranha tá pensando Que é mais inteligente do que nós Mas a aranha não é mais inteligente Do que nós não galera Tem um rádio aqui ó Ai meu Deus Não Meu Deus do céu Toma Toma aranha Toma galinha Toma safada Toma Eu não acerto Eu quero outra arma galera A projeta aqui não dá só Toma Primeiro contato com as aranhas Morreu Morreu safada Tem um spray aqui Oh my God Que que é isso? Morre Morre aranha Que tá Queimando Queima aranha Meu Deus galera Ai não velho Chama os bombeiros Matei aranha Acho que eu matei aranha Tem aqui O que que é isso aqui? Shoe pillars Paga fogo Paga fogo Pare de queimar Ok Ok Calma galera Calma galera Eu sei galera Eu não sei Calma por favor Calma por favor Sério Na moral Na moral Não se desespera galera Não se desespera Sério Tudo vai ficar bem galera Eu prometo Eu prometo que tudo vai ficar bem galera Tem uma aranha em algum lugar pessoal Tem uma aranha em algum lugar pessoal Aqui tem uma aranha aqui galera Prepara Calma galera Não dispara Para Queima 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 Que eu sei que tá aqui Ai Ai cadê 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 Tá ali Tá ali que eu sei Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo ela Eu tô ouvindo ela Morre Morre Aqui Aqui no chão Toma Essa aranha fedida Toma Toma Opa Ali Toma aranha fedida Aqui Não vai fugir não Vai fugir não Não vai fugir não Morre Morre safada Morreu Morreu galera Conseguiu galera Eu acho que a gente sobreviveu Eu acho que deu tudo certo galera Eu acho que tá tudo bem agora Eu acho que agora tá tranquilo Ok galera Eu acho que tá tudo bem viu Não Eu ouvi alguma coisa Que que é isso Estou abrindo uma gaveta diferente aqui Oh my god Uau galera Olha isso aqui Achei um revolver Achei uma arma de fogo Eu acho que a gente já pode ir embora Viu pessoal Eu acho que a gente já pode ir embora Será que eu Vou embora desse apartamento aqui Não tem mais condição tá Não tem mais condição galera Essas aranhas ali ó Ela ou zoa eu Entendeu Eu não convivo com esse tipo de gente Não Vamos embora Você pode jogar essa missão novamente A qualquer momento As portas abertas Os objetivos concluídos E com momentos melhores descobertos Serão salvos Todo o restante de progresso Será perdido Ok vamos lá Vamos desbloquear Não é elas ou eu Será que elas vão ficar aqui Eu vou embora Entendeu Não não Pra mim já chega Pra mim já chega Eu é que não convivo com esse tipo de gente Galera A gente levantou aqui ó Uma possibilidade muito boa tá E se nós formos detiladores galera Olha isso aqui Olha isso Meu Deus Meu Deus É uma aranha ali Uma aranha branca Aranha branca Calma Calma Toma Errei Toma Errei Toma Errei Toma Minha coisa difícil Calma 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 Toma Calma Só tem mais um tiro Toma Ah que desgraça velho Aranha Vem cá Vem cá aranha Vem cá aranha 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 Que safada Calma aí aranha 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 Toma Mata Aê Galera Nós estamos Tendo uma possibilidade aqui tá A possibilidade é a seguinte ó Nós somos O pessoal O pessoal Nossa quebrou o negócio Nós somos o pessoal Da dedilização Beleza galera Oh my god Oh my god Olha Tá levando o negócio Olha aí Tava levando o negócio Toma Safada 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 Calma 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 Toma Ai que maldita Que maldita Olha ela Era muito forte Cara Isso vai Esconde 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 Meu Deus Pra que gato Quando você tem uma aranha em casa Nossa Tiro perfeito Velho Que tiro perfeito Que a gente conseguiu Ai eu errei esse tiro Droga Sai 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 Aranha Deltônica Toma Safada Cara Essa casa aqui tá infestada pessoal Na moral Na moral Imagina só Você chama a dedilização O cara O cara da dedilização Chega Com um 38 Cara Opa Aranha Aranha Toma Leva Leva aranha Imagina só Galera O que que você faz Se um cara Se um cara da dedilização Chega Com uma 38 Sério Escreve nos comentários Por favor O que que você faria Se eu Fosse dedilizar tua casa Opa Opa Toma Safada Ok Abre a porta Ele também Nossa Ah não A gente colocou Na moral mesmo A gente colocou a TV Dentro Em cima da cama Só pra Toma aranha Safada Toma Essa aranha preta Aranha preta é mais forte Como assim Aranha preta é mais forte É racismo é É racismo Contra das aranhas brancas Toma Vamos lá Calma 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 Ok Aqui tá suave A TV Deixa eu colocar a TV No lugar de volta Vamos a TV Me ajuda Pronto Tá perfeito Galera Tá É Meu não Seu Eu vi Um Eu vi A munição Já joguei fora Ela longe É nóis que voa Galera Agora a gente tá armado Aqui viu Pra matar aranha Galera Matar aranha É com 38 É com bala Entendão Pra você que não sabe Matar aranha Aprende com a gente Achei um negócio estranho aqui Que que é isso Eu acho que eu peguei um negócio estranho Uma bateria Se eu ver uma barata Do mim Tomava um tiro nela Controle remoto É um comprimido Não quero comprimido Eu quero matar aranha Lixeiro Sai fora Aranha 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 Tô chegando Toma Caraca galera Olha isso Não Queima 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 Calma 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 Vocês viram ali Caraca Vocês viram aquilo Saiu um monte Pessoal de aranhas Calma Calma Comprimido não quero Quero Inseticida Vaso Dá aquela cagada Aqui Ai Não chega Cadê Cadê Eu tô ouvindo barulho de aranha Tem uma aranha Pegando fogo aqui Galera A gente queimou uma aranha Que tava lá Lá Longe E você O que você faria Se eu chegasse Pra detizar tua casa Com 38 Vamos lá Aranha Aranha Eu tenho as missão Que eu não tenho Olha Apague o passado Estrou Porta Retratos Abra a porta Do armário Eu tenho missões Tá vendo Mas eu quero mesmo Matar a aranha O que eu gosto De fazer Galera É matar a aranha Olha aqui É um streamer Galera Olha só Aqui é onde mora Um streamer Olha a cadeira Gamer E aí galera Beleza Estamos aqui Jogando Que we're fighting Não sei o que Lá Dá o like É nóis Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Meu Deus Meu PC Gamer PC Gamer Já era Já era Com esse game Cadê Galera Opa Opa Aranha 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 Mais uma Toma Aranha branca de boa Aranha branca de boa Toma Toma Safada Acho que não morreu Acho que ela não morreu Não sei Não sei se morreu Se não morreu Caraca Destruiu o vidro Do meu computador Galera Olha isso ali Que doideira Tá bom Comida Salgadinho de queijo Caraca Tá bom Vamos lá galera Se eu abrir Eu vou dar um tirão nela Vamos lá Tem as bebidas aqui Tá vendo o barulho da aranha Se eu abrir Eu meto um tiro nela Se tiver uma aranha aqui dentro Eita Errei 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 Não Não queria pegar Não queria meter fogo Agora queima Agora queima O quarto gamer Você corta aqui Não é impróprio Impróprio Para maior de 18 Fecha a porta E tchau É nóis que voa É nóis que voa Tá ligado Tô ouvindo barulho de aranha Tô ouvindo barulho de aranha Galera É aqui que será que tá vindo barulho de aranha Olha o controle gamer Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vocês viram Vocês viram galera Não Tá lá Tá lá em cima Tá lá em cima galera Não Não velho Sai fora Toma Sai fora Sai fora Sai fora Vai subir Toma Safada Aranha safada Meu Deus Meu Deus do céu Tá fugindo Calma Calma Ela foi pra onde Aranha Eu sei que você tá aqui aranha Eu acho que ela fugiu pra cá galera Tô ouvindo ela Aranha Aranha safada Aranha Estou aqui aranha Aranha Que safada Olha Eu tá com salgadinho Será que aranha vai atrás do salgadinho Eu vou atrás do salgadinho Tá bom Eu abri a porta Eu abri uma porta aqui Opa O que é isso Tem a saída lá Aqui um 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 Sai fora Seu PC Não quero você Isso aqui Sai fora Planeta Sai fora TV Opa Opa Ouvir um barulho Galera Meu Deus do céu Errei Ai meu Deus Não 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 Leva Caraca Eu não consigo acertar a aranha Mano Maldita Ali Tá lá parado Tá lá parado Toma Ela se transformou em uma aranha preta Ela se transformou em uma aranha preta Opa Toma Caraca Velho A gente é sinistro Maluco Na moral mesmo Olha aqui Tem um cadeado aqui Eu não sei Talvez com pistola Toma Ah velho Eu sou um gênio Gênio na lâmpada Nossa galera Olha o que eu encontrei Olha o que eu encontrei Toma Ah Não 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 Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Morre Morre safada Nossa Pesadão demais Galera Pesadão demais Agora sim Matar a lenha com pistola É coisa do passado Agora é matar de uma forma bem depravada Aqui ó Opa Olha lá Olha o que eu encontrei ali Meu Deus Eu tava admirando você aranha Essa safada Calma Calma Toma Explode Caraca Calma Calma galera Calma Calma Toma Toma cheetos Ela foi comer Ela foi comer Armadilha Ai Mata Armadilha mesmo Cheetos era armadilha Galera Ah se esconderam né Essas safadas Acho que Que brilhice Onde que tá Tá aqui Tá aqui Toma Tá Eu Eu acho galera Que na hora A gente passar de fase Viu Vamos buscar saída Aqui ó Eu pedi 20 Tô com 25 Boa Nice Eu quero Eu quero ir Nossa Eu meti um tiro na porta Sem querer Foi sem querer Desculpa Sério Olha galera Eu tenho melhorias disponíveis 6 pontos Página 1 de 2 Imposto de pontos Mas não tem nada Pra me melhorar Talvez eu não tenha encontrado Sei lá Melhorias de rastreador Spider Custo 4 Não tenho grana Desculpa Vamos só jogar A próxima fase Então Essa aqui é a próxima fase Eu tô com a minha espingarda Eu tô com a minha espingarda Olha só Olha que ambiente bonito Galera Olha a comida Olha lá Eu vi ele atrás Toma Ai 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 Meu cara Que susto Velho Na moral Eu juro Pela minha existência Que eu levei Um Ai Não Na moral mesmo Eu levei Um susto Ah Não Cara Morre Ai Você fugiu A aranha safada Galera Ai meu coração Sério Eu acho que nem na série Do Outlast Pessoal Eu levei um susto Tão forte Ai não Cara Eu levei um cagado Calma aí Aranha Toma Acabou a munição Calma 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 Que que é isso Que que é isso O macaxe Tá se movendo ali Eu vi Eu vi essa caixa Se mover aqui Cara Vocês viram também Né galera A caixa se moveu Sozinha Pessoal Sério Tá Tem um chupila lá Uma bateria Eu quero munição Eu gosto de uma Taza aranha Com pistola Com tiroteio Explosão Cara Ainda mais porque Aranha me deu um susto Eu tenho que me Ali Munição Eu tenho que me Vingar da aranha Entendeu Ela me assustou Cara Não se faz isso Com o dedizador Quem assusta o dedizador Olha Não tem perdão Não Aqui é uma bateria Caraca Que que susto Galera Que eu levei Com aquela aranha ali Na moral Chegou Ela pulou na minha cara Velho Qual que um Se assustaria Com uma aranha Pulando na cara Da pessoa Ai Meu Deus Meu Deus Aranha aqui Pulando na cara Ai Ai Toma 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 Nossa Cara Eu desviei Pelo menos Viu Ela deve Ficar com medo A pizza Mano Não se faz Uma coisa dessa Aranha Comer a pizza Dos outros Olha Tem uma aranha Toma Safada Leva uma Guerada aqui Isso aqui É o que Olha Frigideira Legal Mas eu ainda Prefiro aqui Vamos lavar a louça Aranha Aranha Vamos lavar a louça Tem uma coisa aqui Não Tem uma aranha Por aqui Galera Tem uma aranha Por aqui Galera Cadê a aranha Cadê a aranha Estou achando Já sei uma forma De encontrar a aranha Aranha Vou te encontrar Viu Vou te encontrar Aranha Vou te encontrar Aranha Vou te encontrar Cadê você Estou ouvindo a aranha Gê Ali Olhei gemendo Toma Toma Olha só Toma Toma Sabia 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 Escutei a aranha gemendo Galera Eu tenho o dom Entendeu De escutar as aranhas Que gemem Vou recaminhar Minha arma Vamos Vamos monetizar A lavanderia Agora Vamos monetizar Aqui a lavanderia Opa Já estou ouvindo Barulho de aranha Tem uma aranha Lá uma aranha Toma 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 Batei a aranha Lá em cima Lá em cima Toma Olha lá Já vi uma aranha branca Ali Sai fora Aranha branca Meu Deus Eu tenho uma aranha Correndo Ai 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 Sai Toma Doritos Toma Cheetos Acho que aquela aranha Ele já era Sai fora Ela pulou Sai fora Queima Morre Morre Acho que ele Metiu o tiro nela Viu Metiu o tiro na aranha Deixa eu pegar o desinfetante Ali em cima A aranha Ela está Gritando Está agonizando Aqui no chão Galera Estou ouvindo Mais aranha aqui Tem um presente Ali dentro Parece que vai pegar Para a gente Para fazer missões Tire todos os itens Da geladeira Nossa Destrua rato Pratos Mate aranha Salta a geladeira Seis Ela está bem parada Você viu Ela evoluiu Toma Você viu só galera Aquela aranha ali Era branca Ela virou preta Calma Calma Toma 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 safada Toma safada Matei ela Tem um negócio aqui Homem bomba Caraca Tirar todos os itens Da geladeira Mó trampo Cara Meu céu Que que é isso Que que é isso Calma Calma Leva Leva a mangueirada Leva a mangueirada Ela está comendo Ela está comendo Ela está comendo Toma Eu matei ela Ela virou uma aranha preta Toma Ok Ok Nice Vamos lá Sai fora Caraca Mano Ah Não vou ficar tirando Tirando o item Da geladeira aqui Se não é pra mim comer Eu não vou abrir a geladeira Não quero nada Isso aqui é o que? Consigo abrir Aqui eu tenho uma coisa pra abrir Ah Sai Nossa Ali atrás Toma aranha Safada Já levou a mangueirada Pulo lá longe Já sei o que eu vou fazer aqui O que eu vou fazer aqui É isso aqui Queima O combustível Explodiu o combustível Explodiu o combustível Queima aranha Queima aranha Queima aranha Explode ali o combustível Limpe a garagem Limpe a garagem É o pedido concluído Caraca Limpei Bem a garagem Viu A garagem Ela tá bem melhor Depois que eu cheguei nela Com certeza Aranhas Toma carro Galera Olha só 25 A gente consegue salir daqui Nossa galera Esse aqui foi o game Mate isso com fogo Eu levei um baita susto Real oficial E eu espero que vocês tenham gostado do game Galera Eu achei o jogo bem legal Eu já vi vários e vários comentários Sobre esse game aqui Ele é bem interessante Uou Nice E se você gostou do game E quer ver outros jogos bem interessantes Sabe o que você tem que fazer? É claro que você sabe o que você tem que fazer Você tem que vir comigo Porque é nóis Que vou na balada do Chiquete Estrada E eu gravei esse vídeo Com meu cabelo solto Isso aqui é É extremamente raro Viu cara Fica um bagulho Jogado aqui atrás É esquisito Sai, sai, sai Cabelo Não